A cena é impressionante. O ladrão ficou preso entre as grades quando tentava entrar nessa padaria que fica em Jardim da Penha, Vitória. Foi nessa madrugada. Clésio Alves de Oliveira, que disse ter 25 anos, não conseguiu passar e ficou preso pela metade do corpo. Um dos proprietários do local levou um choque quando chegou ao trabalho e encontrou essa cena. Chegar de manhã para trabalhar e deparar com um bandido dentro da nossa padaria é muito revoltante, é muita insegurança. Nossa, assustador. Nós estamos com muito medo. Estava meio desmaiado assim e metade do corpo para o lado da padaria, metade para o lado de fora. O susto foi tanto que o marido da comerciante, ao tentar ajudá-la, se machucou. Meu esposo correu para ajudar, escorregou, até acabou se machucando também. Os donos da padaria contaram que para tirá-lo de lá, foi preciso serrar as grades. Tiveram que serrar a grade para tirar o rapaz. Dessa grade, o ladrão se livrou. Mas das grades da cela, de uma cadeia, não. Ele foi preso em flagrante e levado para o DPJ de Vitória. Ao chegar ao DPJ, foi levado ao Hospital São Lucas para fazer curativo. E realmente hoje, não era o dia do Clésio. Ao ser detido, ele deu um nome falso à polícia, que no sistema estaria com o mandado de prisão em aberto. E ao falar o nome correto, se descobriu que Clésio já tinha oito passagens.